Fátima, você realmente parou a cidade trazendo Pitanga aqui ao França Café. Inclusive, Marcleide não faz mais nada, porque desde que Pitanga chegou, só faz tirar foto de Pitanga. O que é isso, Marcleide? É paixão, amor por tudo que eu faço, pela fotografia. Você pensou que ela ia falar que era por você, né Pitanga? Não, mas quem ama fotografia, né, ama também o modelo. O modelo é a tradução fiel da alma da fotógrafa, né, porque é através da criação de uma fotógrafa. Porque não basta pegar uma câmera e fotografar. Tem que ter exatamente essa sensibilidade pra mergulhar na alma, exatamente, daquele modelo, daquela criatura, ou daquele objeto, daquela coisa em que a fotógrafa vai e registra. Eu acho que é uma tradução fiel, um casamento dos mais lindos, né? Marcleide é incrível, porque ela é tão jovem e já fotografou tanta gente bacana, tá hoje aqui. Já disse ali pra mim que tá com a ideia, sabe Fátima, de fazer uma exposição com as fotos de hoje. Ah, e vai ser aqui no France Café? Aqui no France Café, o que você acha? Maravilha, adorei, gostei muito da ideia. Muito obrigada. Bom, vamos continuar então curtindo um pouquinho mais aqui de Antônio Pitanga. E você, não sai nem não.